A CIDADE NO BRASIL Fran Fran, como era tratado pelos colegas de redação, era um boa praça. Um camarada que estava sempre com um sorriso no rosto e o celular na mão para uma selfie. Gostava de registrar os momentos na rotina de trabalho. Fran Sileno deixa amigos não apenas no grupo TCM, mas em toda a imprensa do Rio Grande do Norte. Certamente muitos já pediram alguma ajuda ao nosso cortês repórter. Era sempre humilde e dedicado, não cansava de aprender. Viveu a materialização de um sonho ao integrar o grupo TCM e carregava com orgulho o microfone vermelho da nossa emissora. Vá em paz, meu caro, e leve o abraço fraterno de todos os que tiveram o privilégio de conviver com você. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores de Fran Sileno Góes. A gente encerra esta edição com imagens do cortejo, agora há pouco, no fim da tarde, na cidade de Caraúbas. Mais informações e a cobertura completa de toda a cerimônia fúnebre que você acompanha a seguir no Ronda Policial. Até amanhã. A gente encerra esta edição com imagens do cortejo. A gente encerra esta edição com imagens do cortejo.